Muito obrigado a todos, muito bem-vindos à faculdade de sonhos, à sexta edição do Fórum Alpha e pela primeira vez reúne estudantes da Universidade Europeia do IAD e do IPAM. Começo por agradecer a todos a vossa presença neste espaço que reúne o Iberianismo e a Criatividade da cidade de Lisboa, o LX Factory, e para abrir a sessão de hoje, nada melhor do que ouvir as palavras do professor Dr. João Proença, reitor da Universidade Europeia. Muito obrigado a todos, é com muito prazer que vamos dar início a este dia magnífico num espaço fantástico e eu queria dar as boas-vindas aos estudantes, aos professores, aos nossos colaboradores, o nosso CEO, os convidados, uma palavra especial para os convidados que se esferulizaram imediatamente assim que foram convidados para nos ajudar a enriquecer este dia, trazendo aqui os seus testemunhos, as suas experiências e os seus conhecimentos sobre aquilo que é empreender. Gostava também de dar um agradecimento às entidades que permitiram que este evento acontecesse, nomeadamente o LX Factory, também a Cowork, a Dimensão Nova e a Rádio FM. E um agradecimento particular à fantástica equipa da Susana Martins, que eu não sei onde está, a todos os colaboradores e voluntários que tornaram possível que este evento fosse uma realidade. Obrigado. Um agradecimento ainda especial à equipa reitoral do IADE, à direcção do IPAM do Porto e de Lisboa, que fizeram 300 quilómetros para estar connosco, os que vieram do Norte e também aos diretores que se empenharam e envolveram muito das escolas da Universidade Europeia e a todos os estudantes. Eu, antes de começarmos a ouvir os nossos convidados, gostaria de reforçar e transmitir o quanto é importante para todas as nossas instituições a questão do empreendedorismo e da inovação. O evento Alfa e este espaço representam aquilo que é a atmosfera académica das nossas instituições. Juntamos estudantes, professores, colaboradores e a sociedade que nos rodeia num esforço constante de abrirmos a Universidade à sociedade civil, às empresas, mas também é muito importante que aconteça aquilo que vamos ver hoje, que as empresas venham até nós, estejam disponíveis para connosco ajudar a mudar o mundo, a educar e a participar, apresentando, nomeadamente hoje aqui, os seus projetos, como é que os fizeram acontecer e as dificuldades que surgem no caminho. A educação, a ciência, a atitude, a inovação e a criatividade, que são as bases fundamentais do empreendedorismo, estão hoje aqui bem presentes. E o projeto da Universidade Europeia tem muito a ver com isso. Tem a ver com isso e tem a ver muito com o que hoje vamos ouvir, ver e sentir. Estamos conectados com as empresas e, por isso, com as outras organizações da sociedade civil e, por isso, é muito importante que os nossos professores, que os nossos investigadores, que os nossos estudantes continuem a esforçar-se por manter uma proximidade muito grande junto da comunidade que servimos. É também muito importante que as empresas, elas próprias, se abram e permitam connosco construir esse caminho. Eu gostaria ainda de referir que não existe qualquer contradição entre aquilo que é o legado, se quiserem, humanista da educação superior, do ensino universitário e a resposta que a educação, nomeadamente o ensino superior, tem que dar às novas necessidades que, num momento ou outro, podem ser mais conjeturais e, pelo contrário, e o momento que vivemos é é precisamente isso que acontece. A rigidez que existe atualmente no mercado laboral torna muito difícil a integração dos estudantes no mercado de trabalho. Existe um desemprego elevadíssimo que nós sabemos, particularmente entre os jovens e, nomeadamente, entre os jovens que são licenciados e que têm o grau de mestre. Por isso, só por isso, o tema do empreendedorismo é muito relevante. É muito difícil entrar no mercado de trabalho e nós sabemos que os estudantes, muitas vezes, para conseguirem entrar no mercado de trabalho, têm de ser criativos, têm de ter muita determinação e têm, muitas vezes, de conseguir inovar e inventar até criando as suas próprias negócios, as suas próprias atividades. Há algumas coisas que nós sabemos sobre o empreendedorismo e que vale a pena tentar sistematizar nestes 5 minutos iniciais. Um deles é que a juventude pode ajudar. Existe evidência empírica de que há empreendedores jovens de grande sucesso. Vocês conhecem-nos muito bem, refiro-me a Zuckerberg, Bill Gates ou Dell, todos eles começaram os seus negócios, as atividades dos seus negócios que hoje são mundialmente conhecidos, quando tinham 19 e 20 anos. Ou seja, exatamente a mesma idade que vocês hoje têm. Existe também vasta evidência de que esses negócios, muitos negócios que hoje são grandes, começaram com pouco recursos, com muito pouco dinheiro. Muitos deles começaram em garagens, em quartos particulares. Na hotelaria, muitos deles começaram em cozinhas de casas de famílias. E também sabemos que muitos deles começaram em gabinetes de universidades. É isso que nós queremos aqui ajudar a acontecer. Sabemos também que relacionado com o empreendedorismo existem fundamentalmente atitudes. Atitudes como a proatividade, o espírito de iniciativa, a capacidade de assumir riscos, a capacidade de mobilizar recursos, sejam eles económicos, financeiros, humanos ou de conhecimento. O empreendedorismo tem subjacente estas atitudes que permitem que se introduzam no mercado, nas empresas, na sociedade, novas perspectivas, novas ideias, novas formas de fazer as coisas, novas maneiras de dizer as coisas, seja para a resolução de problemas pontuais, muito mais ligados à inovação específica, mas também para o desenvolvimento das próprias organizações. Relacionando isso com aquilo que é o intraempreendedorismo, a capacidade de mudar as próprias organizações, sejam elas com fins lucrativos, sejam elas da sociedade civil ou ONGs, que também necessitam muito de pensamento que consiga criar a mudança. É através dessas atitudes que se introduz a mudança, nas empresas, nas organizações da sociedade civil e assim na sociedade em geral. Cabe-nos a nós, Universidade, termos a responsabilidade de formar e estimular os agentes da mudança, que são necessariamente os estudantes e os futuros profissionais. É necessário continuarmos a criar condições e oportunidades na Universidade que desenvolvam esta atmosfera, esta cultura de experimentação, que não penaliza a tentativa e o erro, mas que ajuda a concretizar e obter resultados. Todos nós sabemos que quando começámos a andar, caímos muitas vezes. Aprendemos com essas quedas e fomos determinantes até um dia começarmos a andar. É isso que se espera muito da atitude face ao empreendedorismo e a inovação. Caros estudantes, caros colegas, caros convidados, cada um de nós tem de apontar muito alto e é imperativo continuarmos a criar mecanismos e incentivos para que os estudantes do ensino superior possam adquirir competências e ferramentas que lhes permitam desenvolver um espírito proactivo e uma consciência social para que se tornem verdadeiramente empreendedores. Nesse sentido, eu gostaria de reforçar duas ou três ideias. A Universidade Europeia tem desenvolvido enormes esforços para introduzir os componentes ligados à inovação e ao empreendedorismo nos seus planos de custos, na sua oferta, do que o melhor exemplo é o evento que hoje vamos viver. Temos desenvolvido enormes esforços para proporcionar aos nossos professores, aos nossos investigadores, aos nossos estudantes, um ambiente universitário em contacto constante com práticas e métodos que promovam atitudes e competências associadas ao empreendedorismo, que facilitem a criação de startups, de negócios, etc. Por isso, para nós é crucial desenvolver a cultura e o estímulo da ligação entre o conhecimento, a ciência e o empreendedorismo. Eu diria ainda que a complexidade não está no conceito, não está na definição do que é a inovação ou do que é o empreendedorismo, mas sim na forma de como é que se consegue operacionalizar a inovação e o empreendedorismo. Todos nós sabemos que é essencial inovar. Contudo, como é que as empresas podem inovar? Como é que as organizações podem desenvolver espaços de inovação com capacidade de mobilizar pessoas para a inovação e para o empreendedorismo dentro das próprias organizações? Como é que é possível articular melhor a relação entre as empresas, entre as empresas e os centros de conhecimento ou as universidades? E é isso que se espera do dia de hoje, é que se obtenham muitas respostas, algumas respostas para estas questões. Por isso, consideramos que é indispensável conhecer experiências positivas que tenham sido marcantes e que ajudem a instalar em Portugal uma cultura de empreendedor. E o Fórum Alfa é isso mesmo. Pelo que será, penso eu, também uma experiência marcante para todos nós. Vamos dar palco a vários líderes empresariais e da sociedade civil que através das suas atitudes se destacaram como empreendedores de sucesso e vamos também mostrar como algum dos nossos alumni se destacaram precisamente através da inovação e do empreendedorismo. Estamos, por isso, numa autêntica fábrica de sonhos e é isso que nos mobiliza a nós hoje, é sonhar. Vamos, através desses sonhos, tentar dar espaço às vossas dúvidas, dar espaço às vossas ideias e aos vossos projetos futuros e vão ver que vale a pena sonhar, que vale a pena aprender e que vale a pena pensar e questionar o mundo que nos rodeia e os ambientes onde estamos inseridos. Espero que com o dia de hoje todos consigamos criar mais para o mundo em que vivemos. Muito obrigado e dou de seguida espaço aos vossos. Obrigado. 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 Obrigado.